Aplausos 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 Música 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 S'agàpô S'agàpô για το τώρα, το πρίν, το μετά και εγώ πάνω S'agàpô A carinha que me dá para ir para ir para o seu destino. Se acolou. Mas me abris o rio da dor da fome, para não se abris. Isso não é assim, mas eu vou ficar bem Então, vamos lá Nós vamos lá 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 Sacra pôs, sacra pôs, sacra pôs, eu pego de um gator, eu pego de um fã. Sacra pôs, sacra pôs, sacra pôs. Se acabo O que eu me lembro O meu coração é um aquele dia O que eu não me lembro O que eu me lembro O que eu me lembro Quando a mãe se abarmos, eu não me lembro É assim, Thar Jesus. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Você é uma primeira vez que eu fiz o que eu fiz, assim? Você sabe que... Você está em provas? Você está em provas? Eu estou em provas, mas não sei o que você está. Eu não entendi. Você está em provas uma simples forma. Você está em provas. Você está em provas. Eu tenho que solucione. Não sei! Não sei! Eu estou em provas. Eu estou em provas. É a gravata. Você está em provas. Você tem que... Não sei se... Você está em provas. É, eu estou. Pai, agora! Nós estamos aqui para vocês. Para vocês... E agora vamos para vocês... ... 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 Um bezzardinho Um bezzardinho, um bezzardinho Não sei se que você estava fazendo, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu espero que não me agirrei você agora Não tenho tempo Eu não tenho tempo Você está no canal, não sei Então, aqui, vocês viram E aí, para vocês Para vocês Para vocês, para vocês Para vocês, para vocês, para vocês E para vocês, para vocês E pra nós, para vocês E também, nós cảmamos muito Porque a sociedade A preguntar tem um De repente, além de fazer um exemplo E antes de fazer um filme, E perguntar o canal Para as mesmas e as pessoas E lembrem E para as mesmas Para relaçarmos juntos E para as mesmas E para começar o dia E como isso poderia ser Mais mais Tanto nós, às mesmas Nós somos corpos que nos amam e nos amam muito e que vocês vão estar aqui. Aqui está aqui o meu negócio, não é? Eu estou aqui, eu não sou. Eu não sou. Como eu estou? Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Trem anos. Trem anos? Trem anos. Trem anos que você está fazendo isso? É, o tempo não está? É, o tempo não está. Como você está fazendo isso? Máma 1, máma 2, máma 3. O 2 não me afora apenas. Acho que me perfeita em um pouco. O 2? Não, não. Eu não me perfeita, mas eu não me perfeita. É só o 2? Sim. E aí você tem o 3, não é? Você tem o 3, o 2, o 3, o 3, o 3, o 3, o 3, o 3. Você tem o 3, o 3, o 3, o 3, o 3, o 3. E, eu não me perfeita. É, eu não me perfeita. O que você está fazendo? Eu não me perfeita, que vocês gostem de ver na arena. É que nos perfeita, não me perfeita? Eu não me perfeita, não funciono. Mas você não fez isso. Eu me perfeita. Não, não, eu não me perfeita, mas eu me perfeita. Não, eu me perfeita. Como você? Como vocês estavam a fazer. Como vocês estavam, quando eu gana. Sim, você não mudou. Não mudou. Você foi. Eu não me perfeita. Então, o que você tem a tecnologia e a tecnologia? A escola? Ou você tem que se mexer. Não, eu não falo. Mas me lá, eu falo! Eu falo, os anos atrás. Você falou que você não está se mexendo. Ele está assim. O que você está a começar, vai desistir. Então, eu quero dar o dia que eu quero comentar aqui. Para a minha chamada de revista, que é aqui. Obrigado. E também quero agradecer muito. e eu agradeço muito muito para os pais que nos acompanham e que vão ser muito importantes do programa que é a nossa equipe de Cristalinha O que você quer dizer agora? Estefanía Estefanía O TJ Antônio de Mediánis, que jogou a música Estou muito feliz Sim Estar em todos os dias E o Italiano Estou muito feliz E o poderoso Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz E o poderoso